O Corinthians não pode pagar tudo isso, o Palmeiras não pode pagar o que o Flamengo paga, o Flamengo é o time mais rico do futebol brasileiro, não adianta, ah o Flamengo está contratando, nós também precisamos contratar, não é assim. Não dá, o Flamengo, ele dá aula, atenção, o Flamengo, não estou falando de campo, estou falando fora, o Flamengo dá aula, o Flamengo hoje é uma universidade, é um PHD, é um pós-graduado no último grau em termos de como arrecadar dinheiro sem depender do campo. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, galerinha vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui do canal, vamos acompanhar agora o pessoal lá da Placar TV, os paulistas, enchendo a bola do Flamengo quando se trata de finança, quando se trata em um time financeiramente muito bem, obrigado. Ontem nós postamos um vídeo aqui onde Alex Sandro, ex-jogador do Flamengo, falou da convivência dele, o que ele viu, a mudança de um clube devedor para hoje um clube que fatura milhões, se você não viu, vale a pena ver, vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. Vamos acompanhar aí o pessoal enchendo a bola do Flamengo, está muito legal, ainda quero dar uma comparada ali com Palmeiras, Corinthians, mas não dá, né. Todos os créditos aí, o pessoal da Placar TV, link abaixo na descrição do vídeo. Galerinha, vamos ao vídeo, antes do vídeo, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. O futebol hoje está muito inflacionado. Mas quem inflacionou foi o Flamengo. Não, 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 não. O Palmeiras veio a reboque e os outros tipos estão indo também. Não, Sr. Mani, no mundo, no mundo, não é só o Flamengo. Ah, o Flamengo inflacionou, o Palmeiras não, o mundo inflacionou. Sim, ok, mas a Argentina não está assim. Também, tanto é que os caras estão saindo. O River está quebrado. Sim, ok, os times brasileiros também estão quebrados, estão pagando isso. Mas, Sr. Mani, por isso que alguns clubes lá estão vendendo jogadores aqui. Olha, esse salário para Portugal. Eu falo isso até em lives, tudo para todo mundo. É um absurdo eu vir aqui falar que, puta, 800 mil reais, tem que pagar? Claro que não, gente, porque, gente, são 800 mil reais, é uma coisa assim, muito fora da caixa. Mas, se a gente transfere isso para o que virou o futebol, para como hoje, como o Sr. Mani brinca, qualquer perneta ganha 500, 600 pau, 800 mil é o que dá. É como se fosse 80 mil há 15, 20 anos. É uma loucura. É. Mas as pessoas hoje, Sr. Mani, os clubes têm que se preparar para trabalhar com orçamentos muito altos. Mas, Sr. Mani, não dá para todo mundo, não dá para todo mundo, não dá para todo mundo. Por exemplo, não adianta, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse o seguinte, o Flamengo hoje tem uma folha de pagamento que gira em torno de 35 a 40 milhões. Se chegar em 55, ou seja, ele vai entrar em 10 milhões, não vai fazer diferença nenhuma. Ele arrecada para isso. Agora, o que não pode é o Corinthians fazer isso, querer fazer o que o Flamengo faz, porque ele não arrecada o que o Flamengo arrecada. Na verdade, ele arrecada, o problema é o que ele deve. Não, o Corinthians nunca bateu em um bilhão, nunca. O Flamengo está indo para o quarto ano para o setor de um bilhão. O Flamengo bateu em um bilhão, nunca bateu, nunca bateu. Não arrecada, não arrecada. O Corinthians não pode pagar tudo isso. O Palmeiras não pode pagar o que o Flamengo paga. O Flamengo é o time mais rico do futebol brasileiro. Não adianta, ah, o Flamengo está contratando, nós também precisamos contratar. Não é assim, não é assim. Então, quando eu falo que o Flamengo inflacionou, ele inflacionou porque ele pode. Ele pode. Agora, se vocês não podem, o problema é de vocês. Eu posso fazer isso. Eu posso. Você, Sr. Mano, você até pode, você até pode, mesmo no caso do Palmeiras, que tem uma situação estável, você até pode fazer um investimento mais arriscado. Porque um clube desse, na chamada conta de padaria que a gente brinca, você equaciona, divide a dívida bonitinho mediante o que você arrecada. O que não pode é o clube não gerir, como a gente conversava, mais receitas de marketing e quer viver do próprio mundo há cinco anos. Como o Corinthians está, como o São Paulo, como o Palmeiras, com camisa travada, com patrocínio defasado, com um monte de coisa. Não dá. O Flamengo, ele dá aula. Atenção. O Flamengo acabou de fechar. O que não significa aqui no campo? O Flamengo, eu não estou falando de campo, estou falando fora. Não, tudo bem. O Flamengo dá aula. Aula. O Flamengo hoje é uma universidade, é um PHD, é um pós-graduado no último grau em termos de como arrecadar dinheiro sem depender do campo. O Flamengo hoje vende até o fio do cabelo no Gamigo. O Flamengo fechou agora o patrocínio para, eu não esqueci o nome da empresa, Texaco. Exatamente, com a Texaco. Pois é, e a Texaco nem existe mais como posto de gasolina, cara, no Brasil. Com óleos, né? Ela só vende produtos, é uma coisa muito boa. Mas é para camisa de trenos? Só para camisa de trenos. E para banner, tá? Enfim, é o que o Fasicani falou. O que o Fasicani falou, tem razão. Os caras do marketing do Flamengo estão sempre atentos de onde eles podem conseguir um dinheiro a mais. E estão indo, e estão indo. Daqui a pouco o Flamengo vai bater um bilhão e meio. E eles não vendem mais sua camisa. O Flamengo está, isso é informação. Opa, peraí, peraí, peraí. É plantão? É, pode ser. Pode ser. Opa, ih. É daqui da pra cá. Respira aí. É, o Flamengo está trabalhando, não significa que vá acontecer, mas para ter um faturamento de 2 bi nesse ano. Não bate. Não bate? Está trabalhando para isso. 2 bi, só se vender jogador. É, então. Vendeu o Mateuzão agora. É. Vendeu o Mateuzão? Vendeu, conseguiu por 10 milhões. Do que? De euros? De reais. De reais. Então calma. Para o futebol dos Emirados Árabes Unidos. Não sei exatamente o clube, é um clube pequenininho e tal, mas conseguiu vender o Mateuzão. Olha lá. Está trabalhando para isso. Virou uma obsessão na cabeça do presidente Rodolfo Andi. E esse faturamento, se bater 2 bi, isso significa... Praticamente dobrar. Em euros dá quanto? 2 bi? É, 350 milhões. Isso aí deve ser o orçamento de Roma, Valência. O Real Madrid fechou com faturamento de 857 milhões de euros. Para mim, acho que às vezes há uma supervalorização para tipo... Não estou falando do Flamengo, né? Mas assim, porra, 2 bi o Flamengo, entendeu? 2 bi de faturamento. É, não é louco. Você cai da cadeira, velho. Aí você vê o outro 700, que também é grana, 1 bi, entendeu? Como há também, eu acho que às vezes se esconde o dinheiro. O que joga para baixo. O Corinthians, eu tenho certeza, é que esconde dinheiro. Eu já falei, eu sou um dos poucos jornalistas nesse país que defende essa tese. Muita gente está atrás de mim hoje. Não sou o Corinthians, né? Que o Corinthians... Não, tudo bem. Não sou o Corinthians. Mas estamos na mesma situação. Eu também acreditou com você. Que esconde dinheiro. O Palmeiras tem dinheiro pra caramba, cara. É, esconde dinheiro. Mas fica com o pires da mão. Então é aquela história. Os caras escondem o dinheiro, escondem o dinheiro, falam que não tem, fazem papel de coitadinho. Eu provo isso e eu desafio qualquer cara do Corinthians, do Conselho, quem quer que seja, a vir discutir comigo isso. Que o Corinthians não tem dinheiro pra pagar o estádio, não tem pra pagar isso, aquilo. O Corinthians esconde dinheiro. Porque teve que fazer um papel do coitadinho nos últimos anos pra ter a barganha, entendeu? Pra negociar com a Caixa Econômica. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Não, eu entendi. É isso, cara. Eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não concordo com você. É, bom, enfim. Não, eu respeito muito sua opinião, ela é bem embasada, mas eu acho que os demonstrativos dos clubes aí... É que eu não confio, é isso que é a única coisa. Exato, exatamente. Eu acho que, por exemplo, você tem um conselho. Você está vendo isso daqui, ó? São 68 milhões de reais. Chormar, isso foi o que o Corinthians gastou com o Perneta aí, que está indo embora. Luan. 68 milhões de reais. Entre salários e a conta. Ele custou 30, mas salário 38, 68, certo? Senhor Mani, quem não tem dinheiro nem entra numa parada dessa. Porque assim, os caras podem fazer a malversação do dinheiro e fazem. Está provado. O Corinthians é um deles. O Corinthians puxa essa fila aí. O Cruzeiro acho que puxava a fila, né? Porque o Cruzeiro foi pra segunda divisão, ficou três anos lá. Faliu e o Ronaldo teve que salvar. Então, quer dizer, tem o dinheiro. A questão toda é você usar muito mal esse dinheiro. Usar mal o dinheiro. Agora, ninguém chega... Mas usar mal... Ninguém chega perto do Flamengo. Ah, não. Isso é outra história. Que o Corinthians arrecada... Claro que arrecada. E deveria chegar. Deveria. Porque eu acho que o potencial do Corinthians é o mesmo do Flamengo. Sim, sim. É o que eu estava discutindo de subestimar e supervalorizar. Só que falta pro Corinthians... Gente. Gente. Ah, sim. Cabeça pensante como existe no Flamengo. Não tem no Corinthians. Isso é verdade. Não tem. Porque, embora o Flamengo tenha a maior torcida do Brasil, e acho que todo mundo concorda aqui, o Corinthians tem o equilíbrio a isso... O potencial do Corinthians... Por causa do mercado onde ele está. Exatamente. Ele está em São Paulo. O potencial de faturamento do Corinthians, pra mim, é maior que o do Flamengo. É mal explorado. É mal explorado. Sem dúvida. Agora, o Flamengo, tendo um potencial maravilhoso como ele tem, não sei, ou é igual, um pouquinho abaixo, enfim, é igual. É, tá ali. São os dois clubes mais... Ele fatura o dobro do que o Corinthians fatura. Como pode um troço desse? Como pode? Tudo bem. Tem que pagar a arena, tem que pagar isso, etc e tal. Mas no final de um exercício fiscal, você tem que bater... É, você tem razão. A diferença é muito grande. É muito grande, gente. Poderia ter uma diferença, mas não é. Não era. Por quê? Porque o Corinthians... Aquilo que você fala, eu concordo. Tá na mão desse pessoal, ó... Desde 1900 e bolinha. Desocupa muita. Vocês não estão conseguindo explorar o potencial do Corinthians. Porque não tem cabimento o Corinthians faturar num ano a metade do que fatura o Flamengo. E se ele bater em 2 bi, vai ser mais da metade. Quase 3. Não tem cabimento. É o Corinthians. Olha o tamanho dessa torcida. Está no mercado mais forte do Brasil, que é o estado de São Paulo. Gente, não tem cabimento. Não tem cabimento em tudo isso. Tá aí, galerinha, o pessoal da Placar TV aí, enchendo a bola. Fábio Sormani, Facin Cani. Enchendo a bola do Flamengo financeiramente, eu concordo com eles, né? Algumas coisas ali eu não concordo. Tipo ali, comparar o Corinthians ali com o Flamengo. Achando que o Corinthians pode chegar em um patamar ali financeiramente do Flamengo. Eu acho, na minha opinião, eu acho que não. Mesmo o Corinthians tendo, sim, uma grande torcida. É um grande time. Porém, pra chegar ao patamar do Flamengo, eu acho muito difícil. Há pouco tempo atrás, teve um amigo. Me esqueci o nome. Vou colocar a foto e o nome dele aí pra você ver aí. Deu uma entrevista. Ele disse que o Flamengo hoje financeiramente se compara à Inter de Milão e ao Milan. E o Sormani aí também comparou aí ao Roma e a outro time aí. Ou seja, o Flamengo hoje é comparado aos times europeus. Não os times top lá. Real Madrid, Bayern, esses times que são bi, trilionários, sei lá. Só que hoje o Flamengo é comparado ao time europeu, cara. Então é muito difícil um time brasileiro, mesmo com a grandeza de um Palmeiras, a grandeza de um Corinthians, acompanhar o Flamengo em termos de finanças. E o Felipe Fasicani tá ali dando as opiniões dele, falando do Flamengo muito bem. Só que nós sabemos que ele tá pelo aqui com a Titia Leila, né? Que ele é um palmeirense. Galerinha, comente nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo aí. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo sempre. Até a próxima. Tchau.